O que é isso? Brasil é Brasil Nossa, é essa maranjinha Entendeu? Oh, meu Deus O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha Os brasileiros vão embora Entendeu? Não O que é isso? Brasil Vem aí irmão Dá uma voleia Vai tomar no cu Agora só o motor Vai tomar no cuento Vem mais na boa Vem mais na boa Vem mais na boa Vei E aí Obrigado.